e aí vamos lá então vamos lá não tem mariposa lá pessoal vou usar uns escravos aqui ó aproveitar esse gordo aqui tá muito gorda ele leva sozinho sozinho vai levar ai jesus do céu e depois tem que buscar o pauzinho ali nossa falar gata tá escuro aqui já parou então pera um pouquinho pegar o pauzinho lá quebrar quebra sua cabeça rodrigo mas não quebra minha planta aí que bom ter fiome né para um pouco aí está gravando mesmo eu tô atrás disso aí vamos parar um pouquinho aqui agora a gente pega firme não deixa a terra para outro dia pode ficar com o chinelo ela vai passar pano aí depois tá o pauzinho ele tá fazendo ele tem um pezinho quebrado viu mas tem que arrumar ele ainda aqui ó tem que apanhar do lado certo olha agora que ele tem espaço para crescer morreu tudo meus cabelinhos daí ó sei lá aqui ó parece que esse aqui vai pegar eu acho que foi aquele negócio preto lá tá bom ia de pular então tá bom tava bonito agora ah tem que arrumar certinho vai lá se descrave vamos virar ele né não deixa que eu vou parar aqui eu vou virar esse aqui não virando nada aí pessoal agora meu meu pé de coco vai ficar aqui ó ele ainda não ficou bem certo não mas depois ele vai se ajeitando né cada parede lá embaixo tava muito apertado e a plantinha que tava aqui dentro eu só vejo uns daí embaixo depois eu vou ver se eu pranto de novo para ela ficar bonita de novo aqui né esse aqui também tá assim não sei se é folha seca tá bem comido aqui ó essa folha aqui ó achei que era fulviga né a lagarta lagarta pegou no meu braço essa marca até hoje então tá bonita aqui meu pé de coco ó ele vai tomar mais vento aqui e depois ele se ajeita né na parede aqui ó aí eu ponho comigo que ninguém pode desse lado aqui aí eu não sei se eu deixo isso aqui mesmo acho que eu vou deixar ele por enquanto aqui ele tá nascendo aqui um um brotinho ó não tem perigo de cair não só quando chove né ali ó quando chove vem aquela pica d'água tem que tomar cuidado ó o sol maravilhoso sol quente então é isso aí pessoal aproveitei que meu filho do coração tá aqui né pra colocar o pé de coco aqui em cima então agora vamos voltar lá embaixo ver como é que vai ficar lá tá bom agora ficou em espação aqui pessoal agora eu vou pegar esse daqui vou passar pra lá ó passar pra lá aqui ó eu coloquei esses dias aqui ó como é que ela tá bonitinha aí depois eu vou colocar ela lá de volta lá ver se ela vai crescer isso aqui ó era um 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 broto tava saindo aí eu sou muito inteligente né eu vim aqui cortei cortei quebrei o negócio eu achei que era outra coisa algum bicho sei lá coisa da minha cabeça é isso aí vamos arrumar aqui bom pessoal coloquei a planta aqui desse lado né minha bananinha também ficou aqui aí eu coloquei essa dali pendurei essa aqui pra ficar mais vago aqui olha esse aqui pessoal como é que tá linda diz que é aranto olha minha cebola tá linda olha aqui agora eu vou deixar ela aqui diz que é suculhenta então pessoal ficou assim ó com espaço né melhor agora aqui não tem mais a planta só vai ficar essa daqui minha arvinha da felicidade né tá linda aí ó ficou bonito minhas plantinha é isso daí pessoal espero que vocês gostem do vídeo eu acho que assim ficou um pouco melhor mais espaço o pé de coco aqui tava difícil viu então é isso aí vamos embora mostrar minhas bênçãos pra vocês hoje eu tô atacada olha aqui tinha eu e meu norico tão tudo atacado né norico calmou um pouquinho norico ei ei norico deixa tá calminho é isso aí pessoal oi norico oi esse daqui tão meio atacado oi acho que é por causa do calor tá jantando ou não tô tomando café da tarde orico tá jantando ou não tô tomando café da tarde orico oi é isso aí não 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 Obrigado.